Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, prontinhos para a dica? A dica de hoje nós vamos falar, tá? Do lacinho kit RN. Olha que lindo! E tem uma dica que eu quero passar principalmente para as meninas iniciantes, tá? Que é o tamanho da meia para RN. Não é só você transformar a linha de linha não, tá? Porque ela costuma ficar grande. Então eu vou ensinar vocês, mostrar como que eu faço para adaptar para o RN. Então vamos lá, vamos aprender a fazer essa tiarinha linda, tá? Que vai entrar aqui no kit, olha que coisa fofa, gente. Vai entrar no kit, tá? Para RN. Agora vamos lá, passo a passo, gente. Agora nós vamos aos materiais necessários. E em seguida, o passo a passo, tá? Aqui eu estou usando para acabamento uma etiquetinha, tá vendo? Ela é de citim. Vou usar a fita número 5, 3 tamanhos. Ó, estou usando o da Sandy, 5 centímetros, que é para o acabamento do meio. Um pedacinho, tá? De 13 centímetros e meio, que é para aquele laço gravatinha. A mesma fita e um pedaço de 32 centímetros e meio, tá? Vou usar também um pedaço de meia de seda, na mesma cor, ó. Na medida de 12 centímetros, tá? E o gabarito de 7 centímetros, gente. Então, vamos começar pela meia, tá? Vou começar por essa dica aqui. Você vai transformar ela em geninho. E para isso, ó, você vai abrir a meia. E vai fazer isso aqui, tá? E agora você vai esticando ela. Se você for usar a meia, ou for fazer esse modelinho para uma criança, acima de 3 meses, tá tranquilo. Essa meia de seda fica legal. Porém, mas não sei quando uma criança nasce, maiorzinha, né? Se você for usar num RN, que é o normal, um bebezinho bem pequenininho, essa meia fica larguinha, que gera um problema para a gente, né? Então, o que eu estou fazendo, gente? Eu pego aqui, ó, tá? Eu vou cortar. Aqui vou dar uma seladinha só para ela não desenrolar, tá? Aliviou? Aqui vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, só para ela não desfazer o higiene. Agora eu vou pegar, ó, a fita métrica, sem esticar a meia, vou vim, tá? Até, ó, o 29 centímetros, não estiquei a meia, e vou cortar. É um pedacinho que faz diferença, tá? Principalmente na cabecinha de RN. Você pode deixar no 30, se você quiser. Aqui, como eu sei que a meia cede, e para mim, essa medida aqui ficou perfeita. Agora o que eu vou fazer, ó, pegar essas duas pontas, tá? Se você tiver a maquininha de selar, você também pode fazer essa união com a maquininha, mas eu vou estar mostrando aqui para ficar mais prático. E vou fazer isso aqui, ó. Ali. Agora eu segurei, vou dar uma esticada só para ela ficar. E olha que linda. Gente, a meia cede. Então, vai dar aí até 5, dependendo, 6 meses, tá? Então, essa é RN. O ideal é quando você vender, botar de RN até 3, 4 meses. Depois, se caso seguir, tá tranquilo. Então, ó, vou colocar a meia aqui, de ladinho, porque ela já está pronta para RN. Ah, Lili, mas se for maior, não, se for maior, não precisa cortar, né, gente? A gente só adaptou ela nesse tamanho para RN. Então, ó, vou pegar o gabarito nessa posição, vou jogar aqui para trás, colocando um bico de pato para dar apoio. Aqui atrás é reto, na frente é cruzando. Atrás é reto, na frente cruzando, tá? Prontinho. Botar outro biquinho aqui e um biquinho aqui. Agora, aqui, eu vou dar mais uma selada, só para garantir. Agora, nós vamos pegar essa fita aqui, ó, com as pontas seladas. O meio também. Vou fazer o gravatinho aqui. E aí, ó. Vou botar um alfinete para me dar apoio. Agora, eu nem tiro, gente. Eu nem tiro o bico de pato, porque eu já vou direto a minha avanço. Se você achar necessidade, você pode colocar o bico de pato assim, ó, para te dar apoio, tá? Mas aqui, eu seguro e vou embora, ó. Por enquanto, eu não vou tirar o alfinete. Então, ó. Um, três, um fora, dois aqui, três. Agora, ó. Agora aqui é quatro. Aqui é cinco. Vou tirar daqui. Vou tirar daqui. Vou puxar. E vou voltar. E vou voltar. Prontinho. Agora, nós vamos virar aqui, ó. Eu vou passar cola quente. Vou pegar aquela parte que nós unimos ali, ó. E vou colocar bem na costura, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento com a cinco. Então, ó. Eu vou dar uma dobra, outra dobra. Aí, ó. Aí, vou selar. Você pode fazer colando também, tá? Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Uma dobra. Duas dobras. Prontinho. Olha lá. Vou torcer. Ó. Aí, eu viro. Passo cola quente aqui e aqui. Aí, eu vou pegar a fita torcida, tá? E vou já ir adaptando aqui no laço. Do jeitinho que ela tem que entrar. Ó. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui atrás. Dois. Provo pra cá. E pra cá. Apertando bem. Pra voltar com a assistência. Então, agora, vou pegar aqui. Vou passar cola quente. Então, ó. Vou fazer o acabamento. Com a etiqueta dela. Tá? Olha que lindo. Então, vou virar. Você pode deixar ele assim. Ou a gente pode colocar o brilho nele, né? E o brilho é aquele que eu uso pra poder, que a gente, toda lacera tem usado. Pra colocar na beiradinha. Que é esses bem pequenininhos, gente. Então, ó. Eu vou colocar aqui. Uma, ó. Duas, três, quatro, cinco. Ali. Cinco. Agora, ó. Vou colocando. As pedrinhas. Minha cola tem seis mil. Eu uso a própria tampa. Pra poder tá colocando. Tem o pauzinho também, tá? Aquele pegador. Olha que lindo que ele fica. E, ó, tá aqui mais uma linda, gente, é apaixonante, ó. É real, né? Tá aqui mais um modelinho maravilhoso, super econômico, fácil de fazer. E, ó, espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E me dizem, o que vocês acharam dessa tiarinha, gente? Olha, eu vou tá vendendo, tá? O kit com três. Mas aí eu acho que o custo vai depender por localidade, tá? Eu acho que se vender a vinte e sete reais, três, vinte e sete e noventa. Três tiarinhas, preço. Pra poder ser um kit. E é o que eu vou tá colocando, tá? Três tiarinhas dessa daqui, a vinte e sete e noventa. Então, ó, é só uma sugestão. É só o preço que eu vou tá fazendo, tá? Mas cada uma sabe o valor da sua peça, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.